Continuando a nossa leitura de evolução em dois mundos, hoje nós vamos aprender sobre separação entre cônjuges espirituais. Ocorre separação entre cônjuges espirituais? Pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer as questões de eventualidades terrestres? Além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis no resgate de compromissos determinados que todos nós temos. Em ambas as modalidades de separação, compreensível e justa, o companheiro ou a companheira, em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar o objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. Uberaba, 21 de maio de 1958. Mais uma vez, temos muitos exemplos disso nas obras que lemos antes. Em destaque, Ismália, não é verdade? Ismália mora bem alto, vem só uma vez por mês encontrar o esposo na colônia que ele toma conta, no posto de socorro, não é verdade? É sim. Tudo que nós estamos estudando nesse livro, nós vimos detalhado nos livros anteriores. Até a próxima, encontro vocês no próximo capítulo.